Muito bem, preciosos, Deus os abençoe, estamos aqui com mais um pequeno vídeo para comentarmos sobre a bendita e santa palavra do Senhor. Como nós falamos no outro vídeo, começamos a falar sobre o Salmo 42, versículos 1, 2 e 3, que diz, o salmista diz, Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Que o Senhor nos abençoe, meus amados. Nós falamos no vídeo passado, um pouquinho sobre esse assunto, como que a sede é um desejo angustioso, doloroso. E existem as duas sedes, que podemos assim resumi-las, né? A pessoa tem sede por muita coisa, no natural, mas vamos dizer, entre a sede espiritual e a sede, ou seja, a sede da alma e a sede física, a sede natural. Muitas pessoas têm sede de enriquecer, têm sede de muitas coisas, de ser uma pessoa popular, de ser, alcançar um, vamos dizer assim, um bom nome no sentido popular, bem conhecido. Tantas coisas que são, podemos denominar como sede, desejo. E existe a sede da alma, que na maioria das vezes, essa sede da alma não é realmente reconhecida. A pessoa às vezes não identifica, e ela sente angústia, e ela tem tudo e parece que não tem nada, então ela busca satisfazer essa sede com coisas naturais, com bebidas, com cigarro, e até mesmo com outras drogas ilícitas, ou então com, interter-se com coisas naturais, de televisão, internet, festas, porque o ser humano é um ser social, ele quer se associar, ele quer participar. O ser humano, na verdade, não foi criado para viver isolado, nós vivemos em um mundo de cooperações. Claro que todo mundo está trabalhando pensando no seu interesse próprio, mas com o seu trabalho está servindo ao outro. Então, é um mundo que Deus quis que fosse assim. Agora, depende em quem e com quem você se associa, porque se você se associar com uma pessoa errada, ou com as coisas erradas, você vai ter problemas. O próprio apóstolo Paulo disse que nós não devíamos, que não há comunhão, por exemplo, do templo de Deus com o templo dos ídolos, não tem como ter um ecumenismo, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, como você não pode dizer que fazer com que as trevas e a luz tenham comunhão. Não, não tem como. Quando a luz chega, as trevas se retiram, desaparecem. Você não pode fazer com que Cristo e Satanás tenham comunhão. Então, não há comunhão, mas você precisa associar-se com uma célula do corpo, uma célula do mesmo corpo, por exemplo, do corpo humano e dos seus vários órgãos do corpo. As células do coração vão para o coração, dos lins vão para os lins, dos pulmões e assim por diante. Cada órgão do seu corpo, os alimentos que você recebe, vai se transformar em células que vão aumentar o corpo. Mas todos esses órgãos estão unidos, apesar de que eles recebem cada um a sua porção, todos eles estão unidos para trabalhar para o corpo, para fazer com que o corpo realmente tenha energia. Assim também, quando há uma justa cooperação de cada membro, como disse Paulo, Então, isso pode fazer com que o corpo se desenvolva. Mas o nosso assunto é sede. Termos realmente sede de Deus e encontrar esta fonte, né? Como dissemos antes, é uma torre de controle para o corpo e para a alma. Quando está faltando água, sentimos desejo de tomar água e, na verdade, o ser humano precisa mais de água no seu corpo do que ele precisa de comida. Claro que não vivemos sem comida, mas é uma necessidade primordial. Vamos dizer, primeiro, a primeira necessidade é água. O ser humano pode passar mais tempo sem ingerir alimento, mas não pode passar muito tempo sem água, porque ele vai desidratar e, então, entrar em problemas e morrer. Agora, então, agora tem a sede da alma. E essa é uma coisa muito difícil, às vezes, das pessoas identificar que aquela angústia que ela está passando, às vezes não consegue dormir à noite. Então, ela vai ao médico e ele lhe dá um remédio para os nervos, para acalmar os nervos. É um remédio controlado, uma faixa preta ali, para poder dormir. Se essa pessoa pudesse quebrar essa barreira, entrar na presença de Deus, louvar o Senhor, tivesse um bom tempo de oração antes de ir dormir, ela pudesse se desprender de si mesma e ir orar, cantar, louvar o Senhor, ah, não precisaria dessa droga, não precisaria desse remédio, mas é que ela está tão presa que ela nem acredita que pode resolver isto com oração, com a presença de Deus. Eu estava falando com um irmão, ele estava falando comigo, ele veio, na verdade, falar comigo, dizendo, ele é uma pessoa muito ocupada, trabalha muito, mas ele disse, eu pensei que eu tinha que ter um tempinho para orar. Então, ele disse, eu procurei levantar pelo menos 10 minutos antes de ter um tempo, só na presença de Deus. Ele disse, não falando muito, mas ali adorando o Senhor, só pensando nele, e ele disse que algo tão bom, ele disse, parece que, em outras palavras, parece que eu fui ligado numa tomada de energia, algo entrou no meu corpo. Veja bem, só uns 10, 15 minutinhos ali, e já resolveu todo o problema, já ficou um dia diferente. Ah, meu Deus, se as pessoas descobrissem o quão importante, que fonte inesgotável é o nosso Deus, quando realmente nós podemos entrar, como disse o salmista, quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. e ele disse, a minha alma tem desejo de Deus, do Deus vivo. Então, as pessoas têm desejo de prazer no seu corpo, desejo de prazer também para a alma, assim como você quer satisfazer os desejos do corpo, a alma tem desejo também, e então você precisa identificar. Às vezes, precisamos sacrificar os desejos do corpo para satisfazer o desejo da alma. Talvez o seu corpo diria assim, eu estou muito cansado hoje para orar, ah, eu não vou na igreja hoje, mas a sua alma diz, mas eu estou precisando, eu estou com sede, eu preciso saciar a minha sede, porque eu estou com sede de Deus, estou com fome de Deus, eu preciso comer esse pão de vida. Então você sacrifica o seu corpo, como disse Paulo, que se nós vencermos ou mortificar as obras do corpo pelo Espírito, então nós vivemos. Ainda, o apóstolo Paulo falando em Romanos, capítulo 7, verso 21, ele diz, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, ele disse. O bem que eu quero fazer, não consigo, mas então descubra que o mal está em mim, isso é no corpo. Mas, ele segue quando chega no capítulo 8 de Romanos, e ele diz, mas graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, internautas, que nos acompanham aqui nesse pequeno vídeo, esperamos que isso desperte em você, esse desejo de buscar a Deus. Essa angústia que você tem, não pode ser satisfeita com outras coisas, só pode ser satisfeita com Deus. Depois que você assiste um bom programa, digo, entre aspas, um bom programa de televisão, ou um bom tempo na internet, a sua alma continua angustiada. Mas depois que você realmente tem um tempo de oração, de adoração a Deus, a sua alma descansa, sua alma está em paz. Essa é a coisa mais importante. Que Deus te abençoe, que Deus manifeste graça sobre vós, que Ele vos dê esse entendimento, e que você possa verdadeiramente buscar o Senhor enquanto se pode achar. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os guarde e vos abençoe em seu santo nome. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.